O abacaxi possui diversos nutrientes que contribuem para evitar doenças e manter a saúde em dia. No vídeo de hoje, vamos te passar uma receita de suco detox de abacaxi para perder barriga. Antes de saber mais, se inscreva no nosso canal e já deixa o like no vídeo. Uma porção de 100 gramas de abacaxi, o que corresponde a uma fatia média, contém aproximadamente 50 calorias. Uma fatia de abacaxi é rica em fibras, nessa mesma quantidade a cerca de 1,4 grama do composto, aproximadamente 4% das necessidades diárias desse nutriente. Também possui muita água, 86% da sua composição, o que ajuda na hidratação. A fruta possui uma ampla variedade de vitaminas, minerais e enzimas, como a bromelina. Todos esses nutrientes aumentam a imunidade e eliminam as inflamações do corpo. O abacaxi é considerado um alimento diurético, ou seja, ajuda na eliminação de líquidos e toxinas do organismo. A fruta também contribui com o funcionamento do intestino por possuir bom teor de fibras, além de aumentar a saciedade e diminuir a compulsão alimentar. O consumo regular ajuda a emagrecer por conter bastante água, magnésio e vitaminas do complexo B que diminuem a vontade de comer doces. Para fazer o suco detox de abacaxi, a gente só vai precisar de 3 fatias de abacaxi 2 folhas de hortelã 300 ml de água 1 pedaço de gengibre Basta bater todos esses ingredientes no liquidificador, coar, e beber em seguida. O suco de abacaxi vai ajudar a diminuir a retenção de líquidos, e ajudar a desinchar. Compartilhe essas informações.